Amigos e familiares do jovem de 21 anos morto na última sexta-feira vão fazer uma manifestação contra a violência amanhã em São Luís. Manuel Guimarães Neto estava na porta de casa da casa de um amigo dele quando foi abordado por dois assaltantes. Manuel Câmara Guimarães Neto, de 21 anos, foi enterrado neste cemitério no bairro do Vinhais na tarde de sábado. Amigos e familiares do técnico de segurança do trabalho estavam revoltados com a morte precoce de Manuel Neto. Nada mais importante do que a vida. Podia ter levado o carro para onde for, desmanchar o que for, fazer o que for com o carro, mas que deixasse o Neto vivo. Que prendam as pessoas que fizeram e que faça justiça para confortar um pouco a família. Manuel Neto veio no fim da tarde de sexta-feira conversar com um amigo nesta rua para assistir a um jogo do Sampaio Correia. Quando ele estava voltando para casa, foi abordado por dois homens. Um deles sacou a arma e disparou contra o estudante, que foi jogado nesta calçada. Em seguida, arrastaram ele de dentro do carro, jogaram no chão. E o rapaz que estava conversando com ele entrou logo em choque, começou a gritar. E o pastor levou-o imediatamente para o socorrão. Eu só escutei os tiros, quando eu li o rapaz já estava no chão. E foi um horror nesse dia para a gente, que abalou todo mundo. Nas redes sociais, amigos e familiares estão preparando uma manifestação contra a violência em São Luís. O protesto seria realizado hoje no bairro do Quatrac, onde o Manuel Neto morava. Mas foi adiado para esta terça-feira, em horário que ainda vai ser divulgado. Nós não temos segurança. Eu vivo aqui só por Deus meu, porque segurança nós não temos aqui no Quatrac.